Há uma dificuldade normal, sabe, Raquel, para se contratar pessoas. O que a gente tem que fazer para diminuir esse problema? A gente tem que desenvolver na sua empresa cinco processos que vão tornar a seleção e a contratação de pessoas mais fácil, que são os processos do recrutamento. Oi, Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem? Localizada a sua empresa, o que é que você faz? Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu tenho um restaurante self-service e trabalho também com delivery de marmitex no meu restaurante. Eu já trabalho há 18 anos nesse restaurante e foram 18 anos muito sofridos, muito sofridos. Então, eu não entendi direito do assunto, caí meio assim de paraquedas no ramo, vamos dizer. Você tem custos funcionários, Raquel? Hoje eu tenho... Tenho cinco funcionários registrados e tenho dois motoboys, que são... Como é que se diz? Diaristas, né? Legal. Então, são sete pessoas ao todo. Pode fazer a sua pergunta agora, Raquel. O meu grande problema é pessoal. São os colaboradores. Eu tenho apanhado bastante em como lidar com colaboradores, como contratar bons colaboradores. Eu tenho dificuldade até de crescer. Eu tenho medo de venda, de vender mais e não conseguir atender bem o meu cliente. Então, é isso que acontece nos dias de muito movimento, com esses colaboradores que tem. A gente que está comigo há 12 anos, vamos dizer. A mais antiga, 12 anos. A mais nova está comigo há seis meses. E está complicado. Mão de obra é uma coisa assim. Se você permite algumas coisas, você é muito boazinha. Aí já começa a extrapolar as coisas. Do tipo, chega atrasada. Tem uma funcionária que tem mais tempo, de 12 anos. Ela nunca consegue chegar no horário. Nunca. Nunca. Mão de obra é muito mesmo. Você chegou até uma hora de atraso. Aí fala assim. Mas eu também não tenho pressa de ir embora. Sou a última que sai. Tá, mas como que você vai? Que organização é essa? Vamos dizer assim. E aí eu estou vendo essas fragilidades. E uma vai puxando a outra. Pelo que eu percebi. Pelo que eu vi na minha experiência. O pessoal, os colaboradores, eles acabam afetando em tudo. Afeta nas vendas. Afeta na fragilidade do cliente. Um cliente mal atendido, ele não volta. E também está associado ao gestor. A fragilidade do gestor. Que sou eu que não estou sabendo gerenciar esse negócio. Pai, o que você me diz? Me dá uma dica aí de como lidar. A primeira coisa para ele dizer, para todo mundo que está me ouvindo, é que os funcionários, eles são o maior motor da lucratividade da empresa. Eles são a parte principal que fazem com que a empresa tenha mais ou menos lucro. Isso é o mais importante, por exemplo, do que o controle financeiro. E eu não estou dizendo que o controle financeiro não é importante. Claro que é. É um dos mais importantes de todos. Mas os funcionários realmente são... Você está coberta de razão quando você diz que eles atrapalham até o seu crescimento. E em qualquer setor hoje, não só no nosso país, mas no mundo todo. Principalmente depois da pandemia. Ficou mais difícil a gente selecionar pessoas. Por uma série de motivos, né? Série de motivos. A pandemia fez as pessoas repensarem mesmo o que elas queriam fazer da vida. Então, há uma dificuldade normal, sabe, Raquel, para se contratar pessoas. O que a gente tem que fazer para diminuir esse problema? A gente tem que melhorar ou desenvolver uma palavra melhor do que melhorar, no seu caso, que está entrando aqui no programa agora. Você vai precisar desenvolver na sua empresa cinco processos que vão tornar a seleção e a contratação de pessoas mais fácil. Nunca vai ser completamente fácil, mas vai tornar isso mais fácil. Que são os processos... Vou falar rapidamente de recrutamento. Eu preciso saber onde eu vou recrutar a pessoa. Se eu não souber onde eu vou... Recrutar não é selecionar, é recrutar. Onde é que eu vou buscar as pessoas que, eventualmente, são candidatos a eu selecionar. Chama-se recrutamento. Esse é o primeiro processo. Então, por exemplo, no seu caso, o recrutamento pode ser em outro restaurante. Pode ser num shopping. Pode ser numa praça de alimentação. Pode ser numa universidade de gastronomia. Sei lá. Pode ser em locais que você tem que entender que é ali que você vai encontrar potenciais pessoas para você trazer para a sua empresa. Se você não sabe onde você recruta, quando você perde alguém, você fica sem saber onde vai buscar as pessoas. E, muitas vezes, vai buscar no lugar errado. Quando vai buscar no lugar errado, traz a pessoa errado. Segundo processo é o processo de seleção. Você tem que saber como entrevistar o colaborador para que você erre menos. Porque a gente sempre vai errar. Sempre vai errar quando seleciona alguém. As taxas de erro, para quem não tem um processo bem feito, chegam a 80%. De cada 10, você só vai selecionar dois bons. Quando você não tem um processo. Quando você tem um processo bom de seleção, sabe como entrevistar, você vai chegar numa taxa de 60%, 50%, de acerto. Seu segundo processo. É o processo mais complexo de todos. Os cinco são mais complexos. Terceiro processo, capacitação do colaborador. Porque, quando eu seleciono, a única maneira de eu saber se eu selecionei a pessoa certa, é quando eu treino ele. E, quando eu começar a treinar, eu vou dizer, hum, errei. Ou vou dizer, opa, acertei. Uma coisa é o que a pessoa lhe diz. Outra coisa é quando você bota ela para servir uma mesa e treina ela nisso, ela não tem noção do que está fazendo. Ela não é a pessoa que você pensou. Então, eu tenho que treinar. Quarto processo. Você tem que avaliar ela periodicamente. É como se ela tivesse a sua vista no início. Que início é esse, sr. Os primeiros 30 dias. É como se você estivesse vendo ela toda hora. E o quarto processo. E o quinto processo é o processo de motivação. Porque você precisa encontrar uma maneira, né? Eu vou falar aqui um pouco do conhecimento de causa. Mas uma pessoa que está na sua empresa há 12 anos, você vai dar um jeito de segurar ela, porque parece que é uma pessoa boa ou não é? Eu não sei se é uma pessoa boa ou sou eu que vou empurrando muita coisa. Me fala aí de uma grande qualidade que essa pessoa tem. Uma só. Ela é detalhista. O que é detalhista para você? Detalhista é o quê? Tudo que ela vai fazer, ela, assim, se vai para a cozinha, faz bem feito. Opa! Sempre trabalhou em atendimento, né? Ela era mais do atendimento. Aí pediu para ir para ajudar na cozinha, para ser ajudante de cozinha. Mas não funciona bem. Não tem agilidade para isso. Faz direito, mas faz muito devagar. E a gente depende de próxima também. E a questão de horário. Ela não consegue chegar dentro do horário. Não consegue. Mas eu estou falando das coisas boas. Porque quando a gente, veja só, um segredo, preste atenção bem no que eu vou falar. Agora, você e todo mundo estão me ouvindo. Um segredo para a gente ter cada vez melhor os colaboradores é você focar mais nas forças deles do que nas fraquezas. Você pega o que eles têm de bom. Vamos lá, vamos entender isso para não parecer estranho o que eu estou falando. Vamos imaginar um funcionário que tem, tirando coisas assim que não tem de bom e ver, desonestidade, traquinagem, sei lá, coisas que não dá para tolerar. Tirando essas coisas que são intoleráveis, um funcionário, falta de ética, mentira, fica fazendo intriga com os outros funcionários. Tirando essas coisas, o melhor é você focar naquilo que ele tem de bom. Vamos imaginar, pegando um funcionário, você pega o que ele tem de bom, você melhora ainda aquele que ele tem de bom e bota ele para fazer só aquilo. Sim. Entende? Isso como treinamento, como você falou, né? Treinamento. Treinamento. Ou seja, eu foco menos nas... Nos problemas da pessoa, nas falhas, você coloca mais nas qualidades, entendi. A não ser que existam falhas que sejam realmente intoleráveis. Mas se não forem, eu tenho também funcionários que não são bons, eles são excelentes em uma determinada área, mas não são bons em outras. Eu já tive também outros funcionários que nunca eram muito bons com o horário, porque a gente tem uma cultura no nosso país de horário terrível, né? Não tem? No nosso país é uma cultura cultural. Então, é... Bom, mas essa dica é de você focar nas coisas que são mais positivas do que negativas. Sim. Você ia fazer outra pergunta, que era... Se ela estiver agindo dessa forma, por que quer sair da empresa? Aí, o ideal é ter uma conversa, né? Perguntar se a pessoa tem interesse de continuar ou não, por que que está agindo dessa maneira. Eu não sei muito bem lidar com pessoas assim, não, falar a verdade. Mas não é só você, é difícil mesmo lidar com gente, mas você vai aprender. Você parece uma pessoa que define, né? E, ao mesmo tempo, conversa, é ideia de conversar. Ou estou errada? Não. Eles têm abertura de chegar e conversar comigo. E sabem também que tem coisas que eu não tolero, que aqui não é... Não é certo. Tudo que... E eu tenho aprendido muito isso, tá? Eu deixava muita coisa passar. Eu cheguei a pensar em fechar o restaurante o ano passado. Cheguei a pensar, não por falta de venda, por falta de movimento, nada disso. Por dificuldade com os colaboradores. Foi me cansando, foi minando as minhas forças, como as fragilidades que eles fazem, né? Só que depois que eu comecei, que eu comecei a assistir nas lives, aquelas lives de apresentação, foi me dando um gás novo. Eu falo, peraí, eu estou nisso há 18 anos, é sinal de que alguma coisa certa eu estou fazendo. Se não, eu já tinha ficado pelo meio do caminho, né? Veio pandemia, veio mudança de governos e a gente continua. É só procurar acertar naqueles pontos que eu estou errando. Que é muito na questão da gestão financeira e de funcionários, colaboradores. Então, eu vou pedir já uma tarefa para você como aluna, que é assim. Você vai listar para mim? Você não marcou sua mentoria, não, né? Não, não, porque eu estava sem internet e aí o pessoal marcou as datas, já tinha fechado as datas. Fique atento aqui, eu vou abrir em breve, porque a gente abre um mês só, depois abre outro mês, sabe? Mas fique atento aqui, eu vou avisar quando eu vou criar outra semana, porque você parece uma pessoa muito interessante, inclusive, estar aqui, né, ao vivo, isso demonstra interesse, comprometimento. Que é o seguinte, o que você vai fazer? Você pode fazer e mandar isso para mim, porque independente da sua mentoria, você pode pedir também uma conversa comigo nas aulas ao vivo, aquelas aulas ao vivo que a gente tem na texto, você pode pedir uma conversa comigo. Até, Geraldo, eu gostaria de falar com você na aula sobre tal assunto. Eu abro ali um espaço para conversar com você, com os outros alunos ali, né? Não é uma mentoria personalizada, mas está com os alunos ali. Bom, você ficou entre os 10 inscritos, não foi? Sim, antes dos 10. Tem todos aqueles benefícios, então... Isso, tem. Você só não sai dessa encrenca se não quiser, e eu acho que você quer, né? Eu preciso, desesperadamente, sair dessa encrenca. Precisar não é suficiente. E eu quero, não, eu preciso e eu quero. Agora sim. Mas eu preciso e não quero. Bom, o que você vai fazer? Você vai listar para mim, pegar os seus coaboladores, eu vou botar o nome deles, o nome deles, o que eles fazem. Ó, nome... Anota aí, está com o caderno aí? Sim, sim. Anota aí. Nome. E todo mundo que está me ouvindo pode fazer isso, aluno. Só que não é aluno, Adriana. Todo mundo que for aluno pode fazer isso que eu estou dizendo, mas não manda para mim, não. Só a Raquel que vai mandar. Faz e se segurei, porque quando eu der essa explicação para a Raquel na aula, vocês vão entender. Então, façam também essas tarefas. O nome, quando é que ele entrou na empresa, quando é que ele entrou. O que ele faz. Sim. Qual é o desempenho dele. Mas você pode fazer um desempenho em quatro categorias. Ruim, médio, alto e muito alto. Ok. Muito alto, muito alto. E você vai dar um motivo aqui do lado, por que você está... Você vai explicar por que você deu essa nota. E por que essa nota para eles. Entendi. Então, eu vou repetir. O nome, quando ele entrou, o que é que ele faz. O que eles fazem. Qual o desempenho. e explica cinco itens e vai mandar para mim. Eu vou olhar isso e vou conversar com você sobre isso em uma aula ao vivo. Ok. Só que depois que me mandar, lembre-se que eu vou dizer, todo aluno vai me ouvir agora. Olha, todo aluno vai me ouvir. A obrigação de implantar o método na empresa de vocês. De quem é? Adivinha de quem é? É nossa. É sua, não é minha. Eu estou aqui para ajudar, mas é de vocês. Então, você vai me mandar isso. Eu não posso lhe obrigar a me mandar. Você vai me mandar esse material. Se são cinco, você faz isso rápido. E você vai me dizer, quando você me mandar, você vai dizer, Taderaldo, eu quero marcar com você uma conversa na aula ao vivo. Porque eu já vou dar uma data para você. Sim. E aí, vai ser muito legal essa aula, viu? É, vai dar um pano para a manga, que eu tenho certeza que tem muita gente com esse problema. Vai ser bom. E é bom porque ela é reservada, sabe, Raquel? Sim. Ela é reservada, ela não é ao vivo. Você pode falar o que você quiser. Sim. É só a turma, né? É só o grupo que está lá. É só a turma. É a mesma turma. Vai ter outros alunos e outras turmas, mas as pessoas vão lá para ouvir sua aula, porque vai ser uma aula excelente. Tá bom, Taderaldo. Obrigada por enquanto. Obrigada pela sua pergunta, viu? Nada. Eu agradeço a atenção. Grande abraço. Até a próxima. Como é que vai, Laís? Tudo bem. De onde é que você está falando, Laís? Conta aqui para a gente. Eu sou de Lençóis Paulista. Você nasceu aí mesmo? É daí na cidade mesmo? Sim, nasci aqui. O que é que a sua empresa faz? Eu abri inicialmente uma quitanda, mas hoje eu estou mais focada em vender produtos do Norte. Legal. Mas você tem, então, um mercado, é isso? É uma casa do Norte. Certo. Você vende produtos para pessoas nordestinas. Isso. Do Norte e Nordeste. Do Norte e Nordeste. São produtos específicos dessa região. Quantos anos tem sua empresa? Tem dois anos e uns quatro meses. Legal. E o que é que você fazia antes de você resolver abrir essa empresa? E eu estou lhe fazendo algumas perguntas que, evidentemente, eu já sei, porque como nós vamos fazer a mentoria, eu já li a sua ficha do aluno, mas para as pessoas lhe conhecerem melhor aqui na nossa live. Sim. Eu fui bancária. Vida inteira. Entrei como jovem aprendiz e fiquei até os 29 anos. Legal. Legal. Muito bom. Muito bom, Laís. Então, me fale uma coisa. Qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? Até foi uma aula que eu assisti, acho que ontem, que está aqui no meu caderno, que você falou que muitas vezes menos é mais, na variedade de produtos. E eu vim de uma cultura que, até o meu proprietário do local, onde ele sempre fala para mim, não, você tem que vender de tudo para compensar um aluguel. E eu gostaria de entender mais sobre isso, né? Se eu vender menos produtos, será que o concorrente não pode abrir mais para o concorrente? Isso é uma pergunta, Laís, porque essa é uma das maiores... Tem um vídeo meu, depois, se você tiver curiosidade, vai lá no YouTube. Esse vídeo não está na aula, do jeito que eu estou falando, eu acho que não está. E esse vídeo diz assim, qual é a decisão mais difícil que o empresário pode tomar? A decisão mais difícil que o empresário pode tomar, por incrível que pareça, é focar. O empresário tem uma tendência de ampliar muito o leque de produtos e serviços. Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Quantos produtos a Apple fabrica? Computadores, né? Quantos? Computador, iPad, né? Sim. iPhone, iPod, dois, acho que nem cinco, né? Não, chega a cinco. Então, a Apple é uma das empresas, se não é hoje a empresa que mais vale no mundo, mas é uma das que mais vale no mundo. E também tem uma quantidade muito pequena de produtos e serviços. Então, eu estou trazendo alguns exemplos. A Coca-Cola tem quantos tipos de refrigerante? É poucos. A Coca, Guaraná Jesus, que eu vendo, né? Você entendeu? Então, as grandes empresas descobriram ao longo do caminho e a gente precisa copiar o que as grandes empresas fazem adaptado para a nossa realidade. E ponto final, sem nenhuma cerimônia em relação a isso, porque as grandes empresas, elas não são grandes por acaso, porque elas aprenderam a crescer ao longo do tempo usando alguns métodos, algumas metodologias, né? usando algumas estratégias, não vou passar uma palavra melhor, algumas estratégias que elas, quase todas usam as mesmas estratégias. Entre elas, estratégias de foco. Claro que, se você tem uma empresa onde o foco dela é diversidade, essa empresa tem que ter diversidade. Você pegou o Walmart, né? era a empresa de maior faturamento do mundo, era o maior varejista do mundo, mas foi ultrapassado pela Amazon e tem um outro que ultrapassou ele também, que agora eu acho que é o terceiro. Então, a não ser essas empresas, que elas são empresas de variedade, tem uma empresa do Nordeste, chamada Tacadão dos Presentes. E aqui eu sempre ressalto que eu não estou fazendo propaganda de ninguém, a gente não faz isso, mas é só para ilustrar, né? Então, quando você não tem uma empresa que é grande e ela é uma empresa de variedades, você precisa focar. No caso de uma empresa de variedades, o foco é a variedade. Mas quando a gente fala de uma pequena e média empresa, de novo, né? Uma grande empresa também, ela precisa focar. Porque quando ela foca, duas coisas acontecem. Primeiro, ela fica muito boa naquilo que ela faz. Você sabe em quantas coisas a gente consegue ser excelente? Dito que excelente, poucas, né? Não dá para ser bom em tudo, né? Quantas coisas a gente consegue ser excelente? Uma. Uma, eu gostei. Uma, fica duas, mas uma é que eu consigo ser realmente excelente. Quer dizer, eu preciso procurar na minha e naquilo que eu faço, aquilo que eu sou excelente, não necessariamente é o produto, pode ser uma outra qualidade que a minha empresa tem, que não é o produto, e eu vou ser excelente naquilo, e é naquilo que você vai ver uma aula que eu falo sobre isso também, que eu vou me posicionar. Eu me posiciono, por exemplo, a Apple se posiciona como uma empresa que ela criou uma inovação, criou um negócio completamente novo, né? Ela criou um negócio que... A história lá, ela desbancou o BlackBerry, né? Que era o celular na época que... Você não deve nem saber o que é BlackBerry, mas... Talvez você trabalhou em banco, deve ter ouvido falar em BlackBerry, mas ele desbancou o BlackBerry, tem até um filme, né? E ela desbancou completamente com algo inovador. Esse é o porquê da Apple, inclusive. Então, tem um livro, que eu não quero que você lê agora, tá? Eu quero que você consente o método, que é uma obra-prima, chama-se Uma Única Coisa. Os americanos fizeram uma pesquisa extensa sobre essa questão que nós acabamos de falar. Os americanos, eles fazem muito isso, sabe, Laís? Eles pesquisam as coisas a fundo, em laboratório, eles testam. E aí eles fizeram uma pesquisa extensa e eles chegaram realmente à conclusão que é o foco... Eles dizem o seguinte, preste atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção. E você ter um pouco dessa história, eu vou falar isso já. Eles fizeram a pesquisa desde o seguinte, toda vez que a empresa foca, ela cresce melhor, ela tem mais lucro e ela tem mais dinheiro em casa. Toda vez que ela resolve desfocar, acontece o contrário. Ela começa a perder energia, ela começa a ter menos lucro e ela começa a ter menos dinheiro no caixa. É teste que eles fazem, né? Então, o segredo é, e o que eu falo, viu, Laís, é contra-intuitivo. que ouve isso, diz assim, mas não faz sentido que eu até deram para falando, porque quanto mais variedade de produtos eu tiver na minha loja, melhor. Porque o cliente vai entrar e vai encontrar o que ele quer. Se ele chegar aqui e não encontrar, ele vai comprar no vizinho. Deixa ele comprar no vizinho. A não ser que esse produto que ele esteja buscando seja um produto realmente muito lucrativo, se queira torna ele a sua estrela, a estrela da sua empresa, né? Por que isso? Por que vamos pensar junto eu e você? No seu caso, mais ainda. Imagina que se você tem uma variedade muito grande de produtos e serviços, você vai ter que ter, sua empresa vai ficar bem mais complexa. Ou não vai? Sim. Complexa? Com certeza. Estoque, tem um estoque muito mais variado, você vai, você vai ter mais dificuldade para treinar seus colaboradores, porque eles vão ter que saber falar sobre cada um daqueles produtos. Você provavelmente não vai ter conseguido, não vai conseguir ter uma linha, digamos que você tenha mil produtos, provavelmente a sua linha mil, mil produtos, só ali, vou dar um, 20, ou 50, vão ser realmente produtos top de linha. Os outros vão ser produtos mediados, porque não dá para ter, pequeno e médio empresário, não dá para ter mil produtos, todos eles muito bons. Então eu vou ter que, e aí o cliente que corre o risco de comprar um produto na sua loja, que ele vai encontrar, mas é um produto mediante, ele vai dizer, comprei lá naquela loja de Laís, não era um produto bom, não vou voltar mais lá. Então, eu estou dando alguns exemplos, a gente poderia aprofundar mais essa conversa, se eu agora inverter o jogo e tiver uma linha de produtos, enxuta, mas boa, não precisa ser a melhor do mercado, não precisa ser a melhor, mas boa, não pode ser ruim, não pode ser um produto ordinário, e uma linha boa, mas enxuta, aí sim eu tenho uma chance muito maior de ser reconhecido por alguém que, vou pegar o que você me falou, que é o seguinte, aqui em Lençóis Paulista, quando se fala de produtos para o Norte e Nordeste, ela é isso, ou pode ser menos do que isso, porque pode ser muito amplo, pode ser assim, olha, é só um exemplo, viu Laís, você vai saber muito melhor do que eu, olha, quando se fala de doce para nordestinos, é Laís, é ela que deu os melhores doces, eu estou agora fazendo o nicho do nicho, que a gente chama o subnicho, aqui perto da minha casa tem uma loja muito boa, tem tudo, os produtos são de qualidade, mas o preço é alto, nós descobrimos que descendo ali, descendo aqui uma rua que fica também próximo da minha casa, só que é mais lá embaixo, não fica tão perto da Avenida Paulista, tem uma loja que é especializada em produtos nordestinos, a gente descobriu por acaso, você está vendo que meu sotaque é sotaque do nordeste, eu sou também o nordestino, entendo muito bem os seus produtos e entendo a necessidade que eu tenho também de encontrar lá produtos que a gente gosta de consumir, e minha mulher descobriu essa loja e é o seguinte, ela tem os mesmos produtos, tem muito menos, vamos lá, tem muito menos pelos produtos que tem aqui, não dá para comparar, até porque esse armazém aqui, não é armazém, é outro nome, esse armazém aqui, ele tem uma variedade grande, não só de produtos nordestinos, tem várias outras coisas, e esse não, ele é só focado em produtos nordestinos, porém, quando a gente vai comprar um doce de banana, que aqui também tem, lá, o mesmo doce, mesmo doce, é a metade do preço, é a metade do preço, eu não estou exagerando, é o mesmo bairro, só que ele fica mais lá embaixo, fica mais trabalho para a gente ir, fica mais escondido, mas é a metade do preço, então ela vai lá, ela desce, vai comprar, minha mulher é assim, vai lá comprar o produto lá embaixo, então, ela tem muito menos produtos, mas algumas pessoas, não todas, estão dispostas a ir lá para comprar o produto, e aí ela tem um doce de uma goiabada lá, Thais, que é uma coisa incrível, eu não compro porque se eu compro, eu compro toda, é maravilhosa a goiabada, até valeria a pena depois você conhecer, vai lá no site deles, depois você me manda uma mensagem que eu lhe mando o site, para ver até os produtos que eles vendem, eventualmente você poderia vender alguns parecidos lá, porque são produtos bons, então, é isso, é foco que você tem que buscar na sua empresa e todo mundo que está me ouvindo aqui, todo mundo, todos os pequenos médios empresários, para que eles sejam grandes, eles precisam focar, respondi? Sim, muito obrigada, entendi bem. Tem sentido isso ou ainda... Não, não fez sentido sim. Legal, legal, e aí já com o dever de casa para você, para a nossa mentoria, ó, já vou lhe passar um dever de casa, porque você diz assim na ficha do aluno, você diz assim para mim, eu pergunto, os produtos mais lucrativos e tem hora que você diz assim, os mais lucrativos são os produtos nordestinos e depois, eu não sei se você usa essas palavras, cerealista, alguma coisa assim. É, granel, produto natural, granel. E eu quero que você faça, eu quero que você faça um trabalho assim. E tem uma aula que eu explico como fazer isso, tá? Chama-se como descobrir as ilhas de lucratividade. Ah, eu já assisti. Então, você já tem condições de fazer esse trabalho. Eu quero que você me diga, quando eu falo assim, quando eu digo assim, os produtos mais lucrativos são os nordestinos, do norte e nordeste, eu estou generalizando. Eu preciso dizer assim, os cinco mais lucrativos são doce de banana, são shark, são tatatata... Eu quero que você faça essa ideia de casa pra facilitar a nossa vida ali na próxima terça-feira. Ok. Combinadíssimo. Alguma pergunta a mais? Não, só isso mesmo. Só queria falar que eu tô gostando muito das aulas. o senhor passa uma confiança muito boa pra gente que coisa o que você gostou mais, lembra? mexeu mais com você gostei mais da parte do financeiro aquele módulo ali tá muito bem explicado, a planilha tá muito simples fácil, ela não tem dificuldade nenhuma, eu gostei bastante legal se prepare pra assistir o módulo mão na massa de marketing e dedos, assista sentada, com caderno se tranque no local que você vai comprei caderno novo só pras aulas tudo anotado você deve usar, quem tá me ouvindo aqui, pessoal, deve fazer o que lá a gente tá fazendo compra um caderno só para as aulas e prepare pra ver que essas aulas, elas vão abrir a sua cabeça só pode ser de máquina tá joia? Laís, você quer mais alguma pergunta ou não? não, só isso mesmo foi muito bem explicado obrigada obrigada a sua pergunta porque como você pergunta você ajuda você mesma e várias outras pessoas que estão nos ouvindo aqui eu vou te dar pra ver eu vou te dar pra ver